Olá, seja bem-vindo a mais um Tira a Dúvida. Meu nome é Débora Kau, eu sou responsável pelo blog da Concurseira Dedicada e coach para concursos e OAB no Aprimora Coaching. Vejo muitos professores compartilhando editais verticalizados. O que é isso? Ele pode me ajudar a estudar? Os editais verticalizados, eles nada mais são do que um edital, o seu edital, do seu concurso, separado ponto a ponto. Então, o professor, e é algo até mesmo que eu ofereço nos meus processos de coaching para os meus coaches, eles fazem uma tabela separada por matéria e eles destrincham esses temas de forma que fique mais fácil você visualizar quais são cada um deles e até separe de forma mais didática o que pode ser agrupado ou o que pode ser separado. E junto, algumas, normalmente, algumas colunas são anexadas a essa tabela. Por exemplo, para você dar um ok se você já estudou a teoria, para você dar um ok se você já fez questão, espaços para você botar datas de revisão. Eu diria que o edital verticalizado, ele é muito importante porque ele te ajuda a te dar uma visão geral de como você está. Mas não é necessariamente um material que você precisa comprar. É um material que você pode fabricar por você mesmo. Caso você não queira perder tempo com isso, você pode comprar um sem problema nenhum. Facilita, com certeza. Mas algum deles são até mais específicos, principalmente quando são feitos por professores. Que é, por exemplo, dizer qual é o tema, que já vem no edital, e qual o artigo que você acha que ele tema. Então eles começam, às vezes, a ser um pouquinho mais específicos e ter um diferencialzinho extra. Mas ele nada mais é do que uma forma de você se organizar. E a organização é extremamente importante. Porque ali você consegue ir mapeando exatamente o que você já estudou, como você já estudou, programar revisões, e isso você acaba conseguindo otimizar os seus estudos e tendo um processo de autoconhecimento e de mais certeza do que você já estudou, do quanto falta, do quanto você evoluiu, que pode gerar e aumentar, inclusive, a sua motivação para os estudos. Tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Não deixa de comentar aqui embaixo se você tem alguma outra dúvida sobre esse tema ou sobre algum outro tema. Quem sabe, num próximo vídeo, eu não estou aqui respondendo a sua pergunta. Não deixa de me seguir a Folha Dirigida e me seguir também nas redes sociais. E você vai me encontrar como coach Débora Cal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.